Olá pessoal, sou o professor David Hacker, essa é a terceira aula sobre segurança da informação. Estou em parceria com o professor Neiri, autor de mais de 7 mil videoaulas. Estou aqui no site informaticom.com.br. Vocês podem ver que tem aula sobre algoritmos e lógica, Jolla, Flex com Java, Java, Delphi, Python, 3D Studio, Max, Liquid. Muita coisa bacana pessoal, você pode escolher uma videoaula, clicar e comprar e assistir. Te garanto que você vai aprender muitas coisas com essas videoaulas. Ok pessoal? Então pessoal, vamos iniciar a terceira aula sobre segurança da informação. Nesta terceira aula vamos estar definindo ISO, que é uma entidade de padronização e normatização criada em Genebra, na Suíça, em 1947. Tem por finalidade desenvolver normas internacionais que possam estar facilitando as boas práticas de gestão de segurança. A segurança da informação é definida pela ISO 27002, norma NBR ISO IEC 27002, que é uma código de prática para gestão de segurança, que tem como objetivo estabelecer diretrizes, princípios gerais para estar implementando, iniciando, mantendo e melhorando a gestão de segurança da informação numa organização. Então, nessa pequena tabela que eu estou mostrando para vocês, é toda a família 2700. Vocês podem ver que a ISO 27002 é a InfoSec Controles, Controles de Informação de Segurança, que também é chamado de InfoSec, como disse na aula passada, a segurança da informação. E outras normas que também controlam a ISO, tem a 270017, que é o controle de segurança de nuvem, tem segurança de armazenamento, enfim. A Forenses também, e outras que são muito importantes, mas a segurança da informação, propriamente dita, é a 27002, que faz em conjunto com a 27001, a norma de segurança da informação, propriamente dita. O objetivo dela, dessa norma, é aprovar as normas internacionais em vários campos, como as normas tecras, classificações de países, procedimentos, processos. No Brasil, a ISO, ela é representada pela BTN, que é a Associação Brasileira de Normas Tecras, que estabelece as diretrizes e os princípios gerais para iniciar, implementar, tudo aquilo que eu falei anteriormente, e manter e melhorar a gestão de segurança na organização. A arquitetura OSE de segurança, é a Open System Interconnection, ela é baseada nas recomendações X.800 e RFC 2828, que baseia-se na necessidade das organizações de possuírem políticas de segurança e serviços que possibilitem estar avaliando tudo o que pode estar relacionado com a segurança. A OSE, ela faz parte da ITU, que é a União Internacional de Comunicações, e faz referências a tudo o que seja padrão para a comunicação entre os sistemas. A arquitetura de segurança OSE, existem três unificações, que são os ataques, os serviços e os mecanismos. Os ataques, que eu vou estar citando mais para frente, que são os ataques passivos e ativos. E os serviços de confidencialidade, integridade, disponibilidade, que são os princípios básicos, também tem a autenticação, a irretratabilidade ou negação e controle de acesso. E os mecanismos, que é a criptografia, a assinatura digital e os protocolos de autenticação. Na política de segurança de informação, podemos definir aqui um documento composto de normas, que são comunicados para todas as pessoas, todos os funcionários, e estão sempre sendo analisados, revisados constantemente, e periodicamente, quando for necessário realizar algum tipo de mudança. Para isso, é primordial que se proteja a informação, por regras e normas. Através do cumprimento da política de segurança de informação, necessário que os funcionários aprendam a estar trabalhando, lidando com ela, seja por treinamentos, palestras, e é evidente, sendo penalizados todos aqueles que não cumprirem essas normas. Porque todo dia surgem novas ameaças, apoio de segurança de informação, ela tem que estar atualizada, para que possa estar reduzindo a vulnerabilidade da empresa contra a segurança de informação. E é fundamental ter alguém sempre encarregado de realizar essas revisões periódicas. E ajustando as políticas às necessidades da empresa, é evidente. Exatamente tudo isso que eu falei, pessoal, é uma coisa bem básica. É um assunto muito complexo, muito grande, mas é somente para vocês terem uma base do que é realmente a política de segurança de informação, o OZE, e suas definições, tá ok? Um abraço!